Nada blinda preto de racismo, nada. E ainda mulher preta, é pior ainda, porque nós somos mais, como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Hoje nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me autoblindar. Hoje, pra mim, não dói, porque eu aprendi e continuo me protegendo. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro, aí eu tô maluca, né? Porque não é racismo meu, é do outro. Então, ele que resolva o racismo dele, ele que fica com a dor dele, com a amargura...